Para não sermos surpreendidos pelos arsénios da nossa vida, particularmente quando não temos pássaros falantes para nos ajudar, temos de conseguir identificar situações esquisitas nos sistemas de equações. Cenários em que há um número infinito de soluções ou que não há solução nenhuma. Em jeito de revisão, estes são os três cenários. No primeiro cenário, aquele que por começarmos, há duas retas que se interceptam num ponto. Nesse caso, temos exatamente uma solução. Se quiséssemos representar graficamente, temos uma solução aqui. Uma solução. Isto significa que o sistema é possível. Possível. E que é determinado. As retas interceptam-se num ponto. Possível e determinado. Depois temos outro cenário, em que as retas são coincidentes. Interceptam-se. Mas são basicamente a mesma reta. Interceptam-se em todos os pontos. Esta é uma das retas e a outra, se repararmos bem, é precisamente a mesma. Aqui temos um número infinito de soluções. É possível. Há soluções. Mas é indeterminado. É um sistema indeterminado. Indeterminado. No último cenário, quando se trata de um sistema de duas equações e duas incógnitas, as duas retas não se interceptam. Uma é assim e a outra assim. Tem precisamente o mesmo declive, mas as ordenadas na origem são diferentes. Neste caso, não há solução. Não há solução. Nunca se interceptam. Este tipo de sistema chamamos sistema impossível. Se quiserem refletir sobre isto, pensem no que temos aqui. Aqui tem declives diferentes. Declives diferentes. E, se pensarem bem, duas retas com declives diferentes vão acabar por se interceptar num único ponto. Aqui tem o mesmo declive e a mesma ordenada na origem. O mesmo declive e a mesma ordenada na origem. Por isso é que há um número infinito de soluções. Aqui tem o mesmo declive, mas ordenadas na origem diferentes. Por isso, não há soluções. Portanto, quando estamos a resolver sistemas, os exercícios mais estranhos são aqueles em que as retas têm o mesmo declive. Se pensarem bem, o declive é definido essencialmente pela razão entre os coeficientes dos x e dos y, ou dos a e dos b, ou seja, das incógnitas, quando elas estão do mesmo lado da equação. Então, convido-vos a testarem isso em diferentes equações. Tendo isso em conta, vejamos se conseguimos ver que soluções arranjamos. Vamos tirar isto daqui. Pedem-nos que determinemos quantas soluções há para o sistema de equações. Temos 10x menos 2y igual a 4. E 10x menos 2y igual a 16. Com base naquilo que acabámos de ver, os x e os y estão no mesmo lado da equação. E a razão entre os coeficientes é de 10 para menos 2. A razão é a mesma. Portanto, vamos ter aqui alguma coisa estranha. Mas, com a mesma combinação de x e y, na primeira equação o resultado é 4 e na segunda é 16. Parece-me um pouco estranho. Podemos ver ainda de outra forma. Temos o mesmo número de x e o mesmo número de y, mas temos um número diferente no lado direito. Se quisermos simplificar, podemos ver as pistas e ver o que dizem, veremos que as retas terão o mesmo declive, mas ordenadas na origem diferentes. Convertemos ambas as equações para a forma de equação reduzida da reta e vemos que a azul fica y igual a 5x menos 2 e a verde é y igual a 5x menos 8. O declive é o mesmo. A razão entre os x e os y é igual. No entanto, temos valores diferentes aqui. As ordenadas na origem são diferentes. Portanto, aqui não há solução. Não há solução. É este cenário aqui. Se quisermos representar graficamente. Vamos verificar a resposta. Ok. Passemos ao próximo exercício. Vejamos este. Temos menos 5 vezes x e menos 1 vezes y e 4 vezes x e 1 vezes y. Parece que as razões, se virmos os x e os y no lado esquerdo, as razões entre os coeficientes de x e y são diferentes. Aqui temos 5x por cada y ou menos 5x por cada menos 1y. E aqui temos 4x por cada y. As razões são diferentes. Então, podemos dizer logo à partida que estas retas se vão interceptar em algum ponto. Se passarmos estas equações para a forma de equação reduzida da reta, veremos que têm declíveis diferentes, podemos dizer que esta tem uma solução. Vamos verificar a resposta. E podemos ver a solução, só para confirmar. Convido-vos a fazerem isto. Como veem, se pusermos a equação azul na forma de equação reduzida da reta, fica y igual a menos 5x mais 10. E se pusermos a verde na forma de equação reduzida da reta, fica y igual a menos 4x menos 8. Como têm declíveis diferentes, vão, de certeza, interceptar-se num ponto. Portanto, teremos uma solução apenas. Ok, vamos tentar resolver outro. Aqui temos 2x mais y igual a menos 3. Neste caso, não há que enganar. A segunda equação é 2x mais y igual a menos 3. São precisamente as mesmas equações. O sistema é possível, há soluções, mas o número de soluções é infinito. É um sistema indeterminado. O número de soluções é infinito. Vamos verificar. Ok, façamos mais um, porque este foi demasiado fácil. Este é interessante. As equações estão em formas diferentes. 2x mais y igual a menos 4 e y igual a menos 2x menos 4. Vamos passar a equação azul para a forma de equação reduzida da reta. Se subtrairmos 2x a ambos os lados, dá y igual a menos 2x menos 4, que é precisamente a segunda equação. Portanto, mais uma vez, temos precisamente a mesma equação. Temos um número infinito de soluções. Vamos verificar a resposta? Até podemos ver a solução aqui. Ao pôr a equação azul na forma da equação reduzida da reta, obtemos exatamente o mesmo que vimos na verde. Temos que amarmos os lados. Mais uma vez, vamos verificar as possibilidades de soluções. Porque o segundo tempo tem que aumentar a nova equação. Está toda essa equação.